O novo Renault Space está equipado com diversos sistemas de assistência à condução, no sentido de avisar o condutor sobre perigos, protegê-lo e o auxiliar na utilização do veículo. É possível aceder diretamente ao menu Auxílio à Condução do ecrã multifuncional, através da tecla situada na consola central. Auxílio à Condução do ecrã.